Pai, eu sei Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quero entrar onde os anjos cantam Santo Quero entrar onde os anjos cantam Santo Quero entrar onde os anjos cantam Santo Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se a Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Rebeca Carvalho Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força